A maior dor de um homem Quando percebe que já não tem paz, vi Esquece a alma de canto Percebe que o amor falso tem seu fim Um não anima outras Mas é você quem me provoca, enfim Quero até provar pra ti Quem mais te quer é por ti sorrir A fauna e a flora mostram nossos dois sentimentos É da hora quando nós se encontra e fica juntinho Sei que é da hora pra mim várias vezes Sou de maior batizado e me entende Não me deixe triste Não tire lágrimas de um homem Linda não vá, pense, volte Lembre das vezes que eu fiz o bem Pedir desculpas nunca foi meu forte Por ter orgulho eu vacilei Minhas loucuras te envolvem Desistir de ti já não dá mais Se Deus quiser as coisas melhorar Deus queira que, Deus queira te ver logo Falei pra ela Nosso amor por um crise é frágil, é cristão Te amando pelo avesso, eu sei que não te pise mal Um amor absurdo, te odeio mais que tudo Agora eu agonizo, ia gritar, a gente o bem te chora Eu feliz, tá morto, é imaginar outro homem nesse corpo Se filtrou com o homem por caralho Uma atiração vai você e seu mais novo amor longe de mim Amor doente, estilo suicida Eu vi, existe sim, uma sujeira sem varrida Côncavo, convexo, sexo dos deuses Que você gozava muitas vezes, negra Eu era quase um zero, me tornei notório Cresci, apareci, você me viu tão sério Estúpido, ateu, súdito seu, fã Buceto, eu clamei como se não houvesse amanhã Pode ir Falei pra ela Tanto mulher, criança ou homem Tem sentimento frágil, humilde é o que vi Na memória tem seu beijo Amado jeito meu não vi Não deixe que eu perceba você me usando Por favor, se não quer mais, vem me falar Seu coração, motivação A primeira vez que eu te toquei marcou Amor demais me faz viver Maturidade de um homem Linda não vá, pense, volte Lembre das vezes que eu fiz o bem Pedir desculpas nunca foi meu forte Por ter orgulho eu vacilei Minhas loucuras te envolvem Desistir de ti já não dá mais Se Deus quiser as coisas melhorar Deus queira que Deus queira eu te ver logo Deus queira eu te ver logo Deus queira eu te ver logo Lago, 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 lago Lago